Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zaz Bom galera, eu já me mudei, quem está acompanhando aí os vídeos sabe que eu estava de mudança Estou morando em Santa Catarina e eu estava pensando aqui em um jeito, né, todo mundo aí Encausurado, eu espero, por causa do corona, se cuidando, cuidando do seu filho, do seu familiar que ama Do seu vô, do seu pai, enfim Bom, o que eu pensei, cara, esquecer um pouco de técnica, relaxar um pouco E tirar uma música para tocar em casa Tudo bom, guitarrista, é bom que também aprenda a cantar alguma coisa, cantar legal e tal Por quê? Porque você pode se virar de repente sozinho em um bar, numa hora que você precisar ganhar um troco Ou em qualquer outra situação, fazer um backing vocal Pô, eu quero um guitarrista que faça backing Você pode fazer, não é verdade? Então, cara, eu escolhi aí uma música do seu Jorge É, eu estou ainda ajeitando as coisas, vai demorar um pouco, tá? Então ainda não dá para editar vídeo, nada, vai ser assim Mas eu vou estar aqui fazendo, isso que importa Vou deixar vocês aí, né, com coisa para fazer, com tarefa de casa Então é o seguinte, escolhi uma música do seu Jorge Tá? Se chama São Gonçalo Uma música que tem um swing legal, né? E outra, a galera toca errado Eu vejo muito em bar, gente tocando essa música errado E na harmonia não é difícil, é uma harmonia simples Mas tem que tocar direitinho Então para de tocar errado essa música, vamos aprender agora Beleza? Vou colocar aqui o celular Para ficar mais fácil Estou aqui com a minha Minha glomer já está ali bem posicionada Estou louco para gravar minhas coisas com ela Continuar o projeto Que eu estou fazendo tema próprio e tal E tive que parar no meio, né? No meio disso tudo Agora vamos respeitar aí esse vírus E ficar em casa de boa Vamos lá, estou colocando aqui Vai ser vídeo simples pelo celular Mas, cara, vídeo objetivo, vídeo direto Ok? Ficou? Beleza? Então vamos lá É importante que vocês vejam o violão, né? Já que eu vou passar as músicas Então vamos lá Ó Então quem não conhece essa música Vale a pena conhecer Que é uma música bem legal para você tocar na roda Com os amigos Uma música bem legal para você tocar no churrasco Uma música bem legal para você tocar E nas ocasiões aí que você vem entender Tá? Até para estudar em casa mesmo Então ela vai começar Simplesmente Com Lá Eu uso esse Lá Com sétima e nona Tá solto Com cordas soltas Lá Si, tá? O início Então Sem fresco e coragem Vamos lá A introdução ficaria assim Chegamos no Mi com sétima A gente coloca uma quarta E volta E volta aqui para a terça Correto? Correto? Correto Sem perder tempo Então a introdução é isso aqui Tá? Então ficou assim a introdução Lá menor Si Mi Com sétima E a gente coloca aqui uma quarta Para dar esse efeito As suas, né? Então vamos lá Aí passou essa primeira parte da intro Que você vai cantar Vai fazer uns solfejos Não tem letra definida A gente vai entrar na música A parte A Aqui vai ser mais ou menos Mais ou menos não Vai ser a mesma coisa Tretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem De nosso bem Meu bem Aqui um Lá Su Tá? O que é o Lá Su? Vamos colocar esse Sol aqui E a gente coloca o baixo em Lá Beleza? Pode ser assim também Tá? Com o Lá solto A saudade é minha dor Então Sol com sétima décima terceira A saudade é minha dor É menor Quem anda arrasando com meu coração Tá? Vamos por partes, né? Então chegamos lá Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem Do nosso bem Meu bem Vem os faços A saudade é minha dor Que anda arrasando com meu coração Aí Mi com sétima e nona aumentada E Mi com sétima e nona menor Tá? Mas não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel De novo Pra gente se casar No cartório, na igreja Mesma coisa Se você quiser Agora Em vez da gente ir pra tônica Que seria o Dó, né? Dó relativo de Lá menor A gente vai Pra um Dó, Sus Que é só Prender aqui A partir do Dó, tá? E Dó com sétima e nona Tá? Pronto Então o Dó A gente foi pro Dó Em vez de ir pro Dó como tônica Ele fez função Dominante, tá? Sus Dó sétima e nona Primeiro, por quê? Pra preparar pro Fá Um sétima maior É É Deixa eu dar É tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Então a gente fez aí Uma volta nessa harmonia Pra Cair e Fá de novo, tá? Então, ó Mas tente compreender Mi sétima Lá menor Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engafou Eu fiquei a pé Aí nesse final do refrão Em vez aí da gente preparar logo Em Dó ali pra Cair e Fá de novo A gente põe um Si menor, né? Então vamos recapitular o refrão inteiro, tá? Dizendo-me bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engafou Eu fiquei a pé Tentei ligar Pra você O olho meu mundo é minha rua Estava escandalhado O meu cartão tava zerado Mas você quer se quiser Beleza? Esse foi o refrão Ali no finalzinho do refrão Tem um Si menor Você se liga a hora que tá tocando E a gente volta pra introdução Então não tem erro Não tem erro Vamos passar mais uma vez rapidinho Aí vocês revem aí parte a parte Eu tinha a luz Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem de nosso bem Meu bem A saudade é minha dor Quem anda arrasando com meu coração Preparou? Então duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engafou Fiquei a pé Tentei ligar pra você O olho da minha rua Estava escandalhando Meu cartão tava zerado Você crê se quiser Beleza, galera? Vamos treinar lá? Vamos aprender a tocar? Então, beleza Se você aprendeu aí comigo A tocar esse som Me manda lá que eu quero ver Como é que ficou Beleza? Pode me adicionar no... Deixa eu ver aqui Pode me adicionar lá no... No Instagram Tá? Caco Miranda Guitar Manda pra mim lá Que eu quero ver Como é que ficou esse som aí Não tem nada a fazer? Tá enclausurado? Vai tirar a música, cara Vai cantar Tá bom? Ah, pode me sugerir aí O que vocês querem aprender A tocar De música aí brasileira Ou sei lá O que vocês querem aprender A tocar no violão aí Que daí eu posso fazer Né? Pra próxima Pra próxima Não toque errado Aí, ó Mais um quadro do canal Não toque errado Toca certinho Faz os acordes direito Beleza? Até o próximo vídeo, galera Se cuida, hein